Olá pessoal, regente passeando para o Maceió. A gente já tá numa lezeira, eu com o Luiz que tá aqui. Luiz eu conheci. Luiz é alagoano? Da Gema. Da Gema. Viveu sempre em Alagoas, um tempo em São Paulo? Conheci o Brasil inteiro. Mas gosta de morar aqui? Quero ser enterrado aqui. Por que é bom morar em Maceió? Não tem assim uma explicação. Vou explicar. Explique, do seu jeito. Por que é? Porque é bom. E acabou. Sempre assim. Luiz trabalhou com esporte muito tempo, com natação, ensinando as crianças a nadar, praticar esporte, a ter uma vida saudável, a ser cidadão. E é bacana porque eu noto isso como um traço realmente do alagoense. Alagoano. Alagoano. Olha, ele acabou de me corrigir, não sabia mesmo. Alagoano. Quem nasce em Alagoas. Alagoano. E quem nasce em Maceió? Maceióense. Maceióense. Você juntou os dois. Eu juntei os dois. Bom, gente, olha. Eu vou explicar porque eu juntei os dois. A gente já tomou cerveja. Já tomou... O que que é? Pitú. Pitú com caldinho. Pitú é uma cachaça regional. Regional. Que a gente toma junto com o caldinho. Olha essa cena aí da gente experimentando Pitú com caldinho. A gente também... Ele me trouxe num lugar... Como é que chama esse lugar que a gente tem? Parada Obrigatória. Parada Obrigatória é o nome desse bar que fica numa lagoa. Na Ilha de Santa Rita. Ilha de Santa Rita. É um lugar, gente, que não é turístico em Maceió. Eu adorei conhecer o Luiz. A gente tava passeando no calçadão, num restaurante que é o Imperador dos Camarões. O Luiz trabalha lá. Ele falou, vem aqui terça-feira a minha folga, vou levar vocês em alguns lugares que vocês não iriam se não fosse com uma pessoa local. E esse lugar a gente tá apaixonado. Tá só gente no restaurante. Eles prepararam pra gente, além do caldinho de sururu que é delicioso. Com a Pitú. Como é que chama os dois juntos? Ele e ela. Ele e ela é o nome dessa dupla. É o casal mais perfeito do mundo. Nunca houve separação. Não tem separação. Nasceu. Você pode pegar o maior calor que tá aqui, você assopra. O calor da peste você tá lá e a carne é quente. Se for frio, manda devolver, manda fazer outro. Além disso, o que mais você sugeriu pra gente aqui? Polva, vinagrete com farofa de manteiga. É delicioso. Até o César ficou se lambendo. Olha aí as cenas do César. Ele achou a aula. Ele que tá gravando. Você gostou, né? O César não é muito chegado em peixe. Eu fiquei em nem marisco, esse tipo de coisa. Ele adorou. Ele comeu o polvo, comeu tudo. Agora, Luiz, qual é o segredo de quem tá vindo lá de São Paulo pra cá? Pra conhecer um lugar como esse, o rio tá aqui atrás, gente. Olha, César, pode virar lá pro rio, vai. Olha o rio. Olha que fantástico. É uma lagoa, na verdade, porque é onde ele já fica muito largo e cria essa lagoa. E daqui a pouco vai encontrar com o mar ali na frente. Então, precisa pesquisar pra ver, pra conhecer essa lagoa. Mas é o seguinte, eu amo esse estado. Eu amo a minha cidade. Então, eu acho que o turista quando ele vem pra cá, ele não deve ser bem tratado. Ele deve ser encantado. Encantado. É essa a situação. Só porque você tem o mapa do Brasil. Você escolhe a minha cidade. Quando eu fiz a proposta de fazer o Bem Brasil, que é essa série pelo Brasil. Você tá acostumado a ver a gente na Europa e agora pelo Brasil. Era tentar mostrar o que o Brasil tem meio escondidinho, né? Isso. E aí tem que ter essa abertura pro novo, né, Luiz? E cria um vínculo assim, entendeu? Então, eu quero que as pessoas, eu não sou comercial, eu quero que vocês gostem da minha cidade de coração. E que dica você daria pro pessoal que tá lá em casa, então, que é de São Paulo, que é do estado. Quando eles chegam aqui em Maceió, que eles chegam em Alagoas, o que você diria pra eles pra aproveitar melhor esse passeio? Dá dica pra eles. Fala com eles lá. Sinceramente, aluga um carro. Aluga um carro. E saia se perdendo. Porque se perder aqui em Maceió, pelo amor de Deus, não conta em São Paulo, que é um mico arretado. Se perder aqui em Maceió, bota o GPS. Nós temos praia pro norte e praia pro sul. Se perca, a gente pergunte. Não vou fazer assim um barrido pra minha cidade. Mas nós somos muito receptivos. Você pergunte. As pessoas dizem. Tem pessoas, meu Deus, que querem pagar por fazer isso por vocês. Cara, eu tô aqui vibrando. Tô mostrando a vocês, eu tô vibrando com a sua vibração. É verdade, Luiz trouxe um jeito de boa. Eu tô de folga hoje. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô de folga hoje. Eu trabalho e saio com vocês. Ele falou, não queira me pagar, não queira nada. Nada, nada. A gente vai comendo junto, vai tomando uma cerveja junto. E esse espírito, você acha, no Nordeste, que é um pouco o que falta no nosso lindo estado de São Paulo aí. Obrigado, Luiz. Nada mesmo. Você é um querido. Obrigado. Olha que companhia boa. É o que o nosso Brasil tem de melhor. Não peca. Sabe o que Maceió tem de melhor? São as pessoas que você vai adorar. Muito obrigado.